Música Deus 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 O farol O farol que eu Preciso Como eu preciso Eu preciso Te sentir todo dia E olhar Pra tua luz Não dá um entender Meu Senhor Pelo menos a minha alegria Eu preciso Meu Deus A minha vida Fica comigo Sou a sua casa Embora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Lá 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 E rais Deus Tchau Amor Amor Tudo Sim Deus Assim O farol O farol que é Preciso Eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu senhor, tu és a minha alegria Eu preciso Deus em minha vida Viga comigo, eu sou a sua casa Mora em mim e desce eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus em minha vida Viga comigo, eu sou a sua casa Mora em mim e desce eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor 宇宙 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal